Olá, quarta-feira, 4 de julho de 2012, comemoramos hoje o dia do operador de telemarketing. O TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. Joaçaba será uma das cidades digital. A capital do trabalho terá uma casa a dia. Comitiva de Carazinho quer usar o modelo de aterro sanitário de Concórdia. E ainda a Sebrae está realizando a Semana do Empreendedor Individual. É daqui a pouco no TVC Notícias que a gente volta já. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425-5555. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que vale a sua opinião? Orçamento Participativo. Para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento Participativo. É tempo de participar. Fabricar móveis sob medida com qualidade. Que atendam necessidades específicas de cada cliente. Sempre confeccionados com projeto exclusivo. Visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida. Realize um sonho com o projeto exclusivo da Itaíba. Que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado. Aliados a tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba Móveis sob medida para você. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina. Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio. Escolta armada, segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Olá. A Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações divulgou na segunda-feira a lista dos 80 municípios selecionados para a fase piloto do projeto Cidades Digitais. O Minicom aprovou as propostas de 80 cidades em vários estados brasileiros e também no Distrito Federal. Com o objetivo de melhorar a gestão pública municipal, resultando em maior acesso das comunidades à internet e ao acesso do governo. Em Santa Catarina, Joaçaba, no Meio Oeste, foi a única selecionada para o projeto. A Secretaria de Inclusão Digital do Minicom, desculpe, a secretária Lígia Pupato, reforçou que a iniciativa das cidades digitais vai ajudar prefeituras de todo o Brasil a cumprir as determinações do Lei de Acesso à Informação. A nova legislação determina que o órgão e entidades governamentais divulguem na internet informações de interesse geral da sociedade. Joaçaba desenvolveu o projeto técnico, seguindo a risca às exigências do edital. Há pouco mais de 15 dias, recebeu a informação de que estava selecionada na primeira etapa do processo de escolha. O projeto piloto Cidades Digitais do Ministério das Comunicações possibilita a modernização da gestão das cidades com a implantação de infraestrutura de conexões de rede entre os órgãos públicos, de aplicativo de gestão pública, capacitação de servidores, a disponibilização de espaços de acesso público e gratuito à internet para a população. E a capital do trabalho terá uma casa a dia. O projeto que está sendo desenvolvido pela ACRIF será voltado ao bem-estar das pessoas da terceira idade. Está aqui comigo o seu Antônio de Oliveira, que é coordenador da ACRIF, que vai falar para a gente de um projeto inovador que está sendo implantado aqui em Concórdia. Boa tarde, seu Antônio. Primeiramente, apresente para a gente qual é esse projeto. Boa tarde. Então, a ACRIF está lançando um projeto desafiador neste momento, que é a Casa Dia, que é uma casa de convivência para o idoso. De que forma, então, essa casa vai atuar? O idoso, então, chegará nesta casa a partir das sete, oito da manhã e sairá a partir das seis da tarde ou sete da noite, a qual, então, a família irá buscar o idoso. E durante o dia, o idoso, então, vai contar com pessoas técnicas, pessoas que estarão cuidando dele, com o cuidador, o enfermeiro e, durante o meio-dia, o nutricionista, alguém que estará sempre ali com ele, ajudando ele a passar um dia prazeroso e que ele venha até ter uma qualidade de vida ali, participando da casa. E como é que está esse projeto? Em que base ele está no momento? O nosso projeto está andando, conforme a gente já está se movimentando. E nós esperamos, logo, logo, colocar em evidência esse projeto. Estamos esperando alguns detalhes, a adequação do local, conforme é necessário para que o idoso venha estar presente na casa. E, logo, logo, daqui uns 15 ou, máximo, 30 dias, então, essa casa estará pronta para receber todos os idosos, ou todo o idoso, ou as famílias quais, então, vão estar interessadas a colocar o vovô, a vovó ou a pessoa para nós cuidar, então. E como é que surgiu essa ideia, Sr. Antônio? Essa ideia surgiu de um bate-papo entre um médico aqui da cidade, aqui na CRIF. Nós, conversando sobre projetos e qualidade de vida, e você sabe que Concórdia, hoje, está chegando a 13% de idoso. 13% hoje nós temos aqui na cidade de Concórdia. E nós, preocupados com isso, então, nós chegamos, assim, à ideia de colocar uma casa para que venha, assim, adequar melhor o idoso. Porque nós vemos, assim, que tem idosos que estão isolados na sua casa, isolados no seu apartamento. A família, muitas vezes, não consegue cuidar da maneira adequada o idoso, e, assim, o idoso perde a qualidade de vida. Perde momentos prazerosos que ele poderia ter em outro local. E, por isso, surgiu a ideia de nós colocar essa casa para ajudar, ajudar o idoso a ter essa qualidade de vida, a ter uma vida melhor. Por isso que nós pegamos alguns profissionais na área e montamos esse projeto. E, graças a Deus, está correndo tudo certinho agora para que venha a ser concretizada a ideia e o projeto. Dando continuidade, então, à apresentação deste projeto, está aqui comigo a psicóloga Emily. Ela vai falar um pouco pra gente quais são os profissionais que vão estar trabalhando nessa casa. Sim. Os profissionais são profissionais especializados, desde o médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Cada idoso, cada pessoa que estiver convivendo nessa casa, terá toda uma atenção individualizada e em grupo. Então, se ele necessita de uma determinada dieta, será atendido a necessidade de saúde dele, bem específica. Mais o que? Profissional de educação física. E, na medida em que forem surgindo as necessidades desse público-alvo, nós vamos buscar atender os interesses e necessidades deles. Então, é um projeto inovador e que nós vamos estar definindo mais, dependendo dessa clientela. E o porquê da escolha deste público? Esse público, vendo a necessidade da família, em determinado momento dessa faixa etária, o que acontece? Os familiares com o seu parente, que já está nessa faixa etária, que está aposentado, que está sem atividade nenhuma, o que acontece? Esse familiar, ele tem necessidade de trabalhar fora, ou de outras atividades fora, tem sua vida social e interesses também pessoais, ele não tem o tempo integral para se dedicar ao idoso. Então, nós vemos bastante a urgência de poder atender esse idoso da melhor maneira, trazendo qualidade de vida, de uma forma prazerosa, bem-estar e convívio com outras pessoas. Porque a tendência deles é isolamento, acomodação, perda de motivação. Então, muitos contam que eles passam a maior parte do tempo largados, assistindo televisão, dormindo. Não vem sentido de vida do que fazer. Aquele sentimento de eu sou útil, de pertencer à sociedade de uma forma participativa. Então, o nosso projeto visa o quê? Essa integração social, levá-los a sentir, eu pertenço a essa sociedade, a essa comunidade, a essa cidade. E manter os vínculos familiares. Porque, diferentemente da casa que eles ficam morando dia e noite, afasta um pouco dos vínculos familiares. E nós vamos estar favorecendo que todos os dias eles possam estar no seu meio, no seu meio ambiente, com as suas coisas. Então, eles não têm aquele sentimento de perda de identidade. E de pertencer à família. E quem quiser participar desse projeto, quem quiser uma vaga para um idoso, como é que está funcionando? Sim. As pessoas devem procurar, fazer sua inscrição, o mais rápido, porque as vagas são limitadas, né? E é através dos telefones 3444-2878 e um celular 9969-9400. Falar com o Emílio ou o Antônio. Os moradores das ruas São João, Videira, Joinville, Floriano, Bender e a parte da São Joaquim, em Piratuba, já contam com asfalto em frente às casas. Duas dessas ruas já receberam também a pintura de sinalização. De acordo com o secretário de Cidade e Desenvolvimento Econômico, Carlos Wunder, o asfalto beneficia os moradores e também vai melhorar o trânsito nos grandes eventos de Piratuba. O secretário adianta que mais ruas serão asfaltadas em breve. Segundo ele, o projeto para as ruas Teobaldo Rap, Leoberto Leal e Boa Vista já está pronto e sendo encaminhado para a licitação. Depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC. Comitiva de Carazinho quer usar o modelo de aterro sanitário de Concórdia. E o Sebrae está realizando a Semana do Empreendedor Individual. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. Concórdia crescer para obras, esporte e cultura Para o transporte e para a agricultura Para a saúde e para a educação O que vale é a sua opinião Orçamento Participativo Para a nossa vida melhorar bem mais Orçamento Participativo É tempo de participar Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança Presente em todo o estado de Santa Catarina Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio Escolta armada, segurança eletrônica e integrada InvioSat Segurança Você sempre seguro Tem muita gente que pensa diferente Que transforma o lixo em design, por exemplo Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco A diferença é que compartilha os resultados com você Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia Fabricar móveis sob medida com qualidade Que atendam necessidades específicas de cada cliente Sempre confeccionados com projeto exclusivo Visando beleza, conforto e durabilidade Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida Realize um sonho com o projeto exclusivo da Itaíba Que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado Aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes Itaíba, móveis sob medida para você CCA Contabilidade Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa Profissionais qualificados em constante evolução Fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços E manter a comunicação ética e eficaz com os clientes CCA Contabilidade Na Domingos Machado e Lima Fone 3425 5555 Na última semana a Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação de Peritiba Realizou mais três encontros com os grupos do projeto de reeducação alimentar No primeiro encontro os participantes realizaram uma avaliação antropométrica Além de participarem de uma palestra onde receberam uma cartilha com orientações alimentares Após, o grupo realizou exercícios físicos como caminhada e atividades aeróbicas Com dança e circuitos Os aparelhos da Academia ao ar livre também auxiliaram na prática esportiva A nutricionista Daisy Simon explica que nos próximos encontros serão repassados os dados da avaliação Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias A quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite Máxima de 22 e mínima de 17 graus Já na sexta-feira o dia deve ser de tempo fechado e chuvoso Com possíveis trovoadas Máxima de 20 e mínima de 13 graus Segundo informações do 20º Batalhão da Polícia Militar de Concórdia No mês de junho, a Polícia Militar registrou 13 ocorrências de pessoas flagradas com entorpecentes As apreensões de junho se igualam ao mês de maio Sendo os meses com maiores apreensões do ano Em 10 das 13 ocorrências foi configurado o porte de entorpecentes E em 3 casos, os envolvidos foram presos em flagrante por tráfico O que se destaca nas apreensões do mês de junho É que quase na totalidade a droga encontrada foi a maconha Vamos conferir agora os indicadores financeiros O modelo do aterro sanitário de Concórdia está chamando a atenção dos outros municípios Na terça-feira, dia 3 de julho, o prefeito João Girardi recebeu a visita de uma comitiva Da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul Que veio ao município para conhecer como é que foi planejado e executado o projeto do aterro sanitário em Concórdia O vereador Paulino de Moura, em Carazinho, foi quem reuniu o biólogo Rodrigo Rudut A engenheira civil Valdete Tamini e o secretário municipal de obras Cristiano Semin para a Vila Concórdia O secretário Cristiano Semin disse que Carazinho já possui um local para a instalação do aterro sanitário Segundo ele, o modelo é muito atraente e é preciso conhecer toda a parte técnica para começar a operacional A comitiva visitou o aterro sanitário e conheceu de perto o processo de triagem do lixo e todo o trabalho que é feito no local Durante toda esta semana, o SEBRAE está realizando a Semana do Empreendedor Individual Em Concórdia, os atendimentos estão sendo feitos na Praça do Jalungós, na casinha do Papai Noel A quarta semana do microempreendedor individual acontece no período de 2 a 7 de julho em todo o estado A semana visa impulsionar a regularização e a capacitação da categoria Bem, a Semana do Empreendedor está correndo do dia 2 ao dia 7 de julho, aqui na casinha do Papai Noel, das 9 às 18 É para orientar todos aqueles que querem abrir sua empresa ou que já abriram e têm suas dúvidas de como gerenciá-las O principal objetivo é esse, então, passar a orientação para o pessoal Sim, além de passar a orientação, nosso objetivo é formalizar empresas Desde aquela pessoa que é pedreiro, que é vendedor de picolé, de lanche Ou até que as indústrias que fazem perfumes, que têm um perfil de empreendedor individual O nosso objetivo é orientar e formalizar novas empresas Além da regularização, contadores e técnicos do SEBRAE esclarecerão dúvidas e orientarão sobre como desenvolver a empresa de forma sustentável O programa Empreendedor Individual tem o objetivo de permitir a legalização da atividade dos profissionais que trabalham por conta própria O programa Empreendedor Individual é um programa governamental federal Que tem como objetivo formalizar as pessoas que estão no processo de informalidade Que trabalham, como o pessoal diz, frio E qual seria o custo disso? A pessoa iria pagar R$ 37,10 por mês Que seria R$ 5,00 de tributação de serviços prestados R$ 1,00 de comércio e indústria E R$ 31,10 por INSS Ela se acidentou, ela teve filho, ela teria todos os benefícios de quem está registrado em carteira Em contrapartida, ela teria um acompanhamento do SEBRAE De três encontros gratuitamente com consultores do SEBRAE Orientando ela como gerenciar melhor a sua empresa E além disso, caso a empresa queira pegar algum tipo de financiamento Ela teria a possibilidade de trabalhar com o programa Juro Zero Que é um financiamento de até R$ 3.000 Dividido em oito parcelas de R$ 428 E se a pessoa, no caso a empresa, pagar as sete primeiras parcelas Ela não paga oitava, oitava fica de graça E são muitas as vantagens que a formalização proporciona ao empreendedor individual Com certeza, porque além de você ter empreendedor individual Com benefícios tributários, questão de financiamento Você tem o apoio técnico do SEBRAE Desde como abrir o seu negócio, como formatar o seu preço Como vender melhor e participar de oficinas e cursos do SEBRAE gratuitamente São os seis Então o SEBRAE hoje tem o SEI É o SEBRAE empreendedor individual Que são oficinas de sem empreender, sem controlar meus gastos Seis gerenciar, que nós teremos também aqui em Concorde Gratuitamente para todos os interessados Só para reforçar então, qual é o horário que está funcionando a Semana do Empreendedor? Bem, a Semana do Empreendedor individual está ocorrendo do dia 2 ao dia 7 Ou seja, até sábado Das 9 da manhã às 18 horas Sem fechar para almoço Estamos atendendo todo esse período integralmente O TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui As reportagens e toda a programação da TV você pode conferir pelo nosso site www.tvconcordia.com.br Também pela nossa página no Youtube www.youtube.com.br Você ainda pode nos seguir pelo Twitter Novas informações você confere amanhã Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho